Gata, já picando tomatinho, nossa, hoje vai ter a pastelada da Bela Pastelzinho, vou fazer de pizza, massinha fit, viu pai, massinha fit Pra mim pode ser fit, fut, fut, eu nem tô Quem disse que é fit, bóboa, papai? Quem disse que é fit? Massinha fit? Eu nunca vi Hoje vai ser gordite Pra mim pode ser fit, fut, fut, pra mim eu quero comer, filho Olha lá, amiga Esse é legal, meu nenê O que que vai ter, Bela? De presunto, queijo Presunto, queijo e frango E frango? Vixe pai, não vai ter de carne não, só presunto, queijo e frango Tá bom Eu gostaria de carne Ele tava sentindo Negócio chapinete Ah, eu não comprei carne Guitinha pedido de presunto e queijo Nossa, presunto e queijo, tem catupiry, amor? Tem catupiry? Tem requeijão Requeijão? E aí? E aí, galera? Você tá feliz que a galera tá toda aqui hoje? Hoje? Tá Aí Agora Vou tomar uma vinha, né, Gui? Isso aí, galera Como é que vai ser a pastelada da Bela? Pastelada? Não é pastelada, é que fala Eu acho que é, não é? Pastelada, é que fala Eu acho que é pastelada Eu acho que é pastelada da Bela Eu acho que é pastelada da Bela Eu acho que é pastelada da Bela